E você, não tomar café com pão! O café tá quentinho, não vai pra escola! Eu não vou pra escola, eu vou ir com o vovó! Mas é sonho e o café tá com leite! Você quer? Eu dou! Olha quanto geladinho eu tenho! Tem laranja, tem maçã verde, tem uva e tutti-frutti, você quer qual? Escolhe! Ah, maçã verde! Então eu espero que eu vou abrir pra você! Abre a boca! Aaaaaaah! Peguei! Ah, o que eu tenho e você não tem? Ah, você tem! Mas tem uma coisa aqui que você não tem! Olha o que eu tenho e você não tem! Eu tenho um piquinho! Ah, você tem também! Mas eu tenho mais outra coisa aqui, ó! Quero ver se você vai ter, ó! Olha, olha, tem! Invejoso! Chega! Meu filho, não inventa chupar mangue e tomar leite não que mata! Ih, morreu! Eu te avisei!